Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Informações aqui importantíssimas sobre o novo reforço do Mengão, tá? Então, fiquem ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá bom? Antes disso, fortalece o vídeo com o like. O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá, nação? Então não saia do vídeo sem deixar aquele super like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, então, nação, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? O Willian, novo reforço do Flamengo. Segundo as informações da imprensa esportiva, o Flamengo fechou a contração de Willian para ser o substituto de Cebolinha, pra ficar no lugar do Cebolinha, que todos sabem, só voltará em meados de 2025, tá bom? O Cebolinha não joga mais no Flamengo este ano, 2024, tá? E o Willian ficou livre no mercado, ou seja, chegará de graça ao Flamengo. Isso mesmo, o jogador ficou livre aí, acabou o seu contrato com a equipe do Fulham e com isso aí, o Flamengo foi atrás dele após a lesão de Cebolinha e chegaram já a um acordo em questão salarial, tempo de contrato e tudo mais, tá? Não foram revelados os detalhes, mas vou atrás de mais informações pra trazer nos próximos vídeos pra vocês aí, quanto tempo de contrato, salário, bonificações e etc, tá? Segundo informações, o Willian é aguardado aí até o início dessa semana que irá se iniciar, tá? Pra poder já chegar, assinar o contrato, começar os trabalhos porque o Flamengo quer contar com o jogador o mais rápido possível, tá bom? Então em resumo pra vocês é isso aí, nação Willian que já foi especulado no Flamengo outras vezes, agora fechou com o Mengão aí após a lesão de Everton Cebolinha. Deixa a opinião de vocês aí no comentário, beleza pessoal?